Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Yark para o canal. E é pessoal, estamos aqui no Gênesis parte 2, né? Onde a gente tá continuando a nossa série aí, né? No canal do YouTube e onde a gente está trazendo lives na Twitch TV, né pessoal? O link tá na descrição do vídeo. Siga lá aí pra tá acompanhando nossas lives, né? Muita coisa a gente tá fazendo em live também lá. Ó, deixa eu até fechar isso aqui. Tá aberto aqui. Beleza. Nossa basezinha aqui, né? Panela industrial, né? Nossos domamos um Strider, né pessoal? Não foi esse aqui, o que a gente domou mesmo, a gente perdeu esse aqui. Mas esse aqui é um Strider de farm, tá? Não vou tá mostrando ele aqui agora, como é que funciona e tal. Mas tá aí o nosso Strider, nosso primeiro Strider, né? Isso aí foi o colega que domou. Eu tenho que fazer as missões aí pra eu tá domando ele, tá? Mas tá aí. Águia aí que eu tô pegando um monte de água aí pra fazer genética. E outra coisa aqui, né? A gente já tá testando aí a Manny, né? Olha aí, ó. Mamutezinho. Só ligar ali o negocinho ali nela ali que... Ali, ó. Baby. Pick up baby, né? Só ligar aquilo ali que ela vai ficar jorrando aí como se estivesse jogando leitinho, né? Botar comida dentro. E ela cuida aí como um coxo, né? Até crescer. Não cuida só como bebê não. Mas ela cuida desde lá do bebê, né? Não precisa ficar botando comida dentro mais do dino ali, bebê mais, né? Pelo menos isso aí. Isso aí agora facilitou a vida, né? Da gente. Mais um vídeo de hoje, né, pessoal? Tô enrolando. No título do vídeo vocês já viram, né? Que eu vou mostrar aí onde está conseguindo petróleo. Tá? Aqui na Gênesis parte 2, né? Tem três maneiras, tá, pessoal? Três maneiras que tá conseguindo. Tem lá no outro bioma a bomba de petróleo. Que até o colega aí conseguiu pegar uma para nós, né? Eu tô parado aqui porque eu tô olhando uma coisa aqui pra poder falar pra vocês, tá? Que aí a gente pode lá pegar o petróleo lá na bomba de petróleo. Até vou viajar na cama lá pra mostrar a localização pra vocês, né? Outra maneira, pessoal. Vocês sabem. Cada drop de luz aí quer dizer que lá no espaço, lá nos asteroides, tem uma coisa, né? Então, drop vermelho. Quando tem drop vermelho no mapa, você vai lá nos asteroides que vai ser petróleo, né, pessoal? E aí tem outra maneira ali que é mergulhando ali na água, tá? Pra tá achando petróleo. Mas primeiro, eu vou lá mostrar a bomba de petróleo pra vocês, né? Vamos fazer viagem rápida na cama aqui que ele já botou lá uma cama lá. E a gente já vai direto lá, né? Já pra mostrar pra vocês lá. Isso aí. O videozinho vai ser curto hoje, né? Só mostrando aí mais ou menos como conseguir petróleo, né? Aqui no Gênesis parte 2. Só esperar carregar aí. Depois a gente tem que carregar de volta pra gente mergulhar ali na água e eu mostrar pra vocês, né? Por onde entrar ali pra conseguir tá indo pegar petróleo lá embaixo. Se você não conseguir uma bomba destrancada, né? E nem ter uma bomba, né? Aqui eu vou mostrar a localização pra vocês no mapa. Onde é que a gente tá? Ele botou uns baús aqui, ó. A gente pode viajar e tá pegando e depois só vir buscar, né? Além que tem outras coisas aqui dentro. Petróleo não. É uma picareta. Show de bola. Onde é que tá a portinha? Tá aqui. Beleza. E aí tá a bomba. Bomba de petróleo destrancada, né? A gente deixa destrancada, né, pessoal? Qualquer um pode chegar aqui e tá pegando, né? Só que agora alguém deve ter pegado. Daí não vai ter nada aqui pra nós. Deixa eu abrir aqui. Ali tá marcando zero, né? Tem 21 pelo menos, ó. É, mas se der na telha que a gente estiver precisando um pouco, dá uma trancada assim só por um dia, né? Que a gente deixa encher o inventário, a gente volta aqui e pega e depois destranca. Aí se alguém aqui no servidor precisar, a pessoa pode tá pegando, né? Deixa eu só mostrar aqui no mapa onde é que é isso aqui, ó. As coordenadas ali é latitude 51, mais ou menos, longitude 28. Não quer dizer que você esteja aqui no mapa e tá pegando, mas você pode estar no seu aí, né? No seu servidor. E aí nessas coordenadas aqui tem uma... Um poço aí de petróleo pra você tá colocando bomba, né? E tá extraindo petróleo. Tem obsidian aqui também, ó. Por aqui tem obsidian. Deixa eu ver se esse pilar aqui é... Colocou aí é nosso. É, não é pra proteger a bomba isso aí, né, pessoal? Beleza. Pra proteger aqui a bomba aí, pra gente poder ter aqui a nossa bomba aí de petróleo. Beleza? Agora vamos viajar lá de volta. E aí eu pegar meus... Meus equipamentos. Só de eu largar aqui o petróleo, né? Porque aí agora a gente tem que ir juntar aqui e depois vir até aqui voando, até aqui pra pegar, né? Aqui. Viagem rápida. E aqui, né? Tech Strider. Aqui a gente pode estar usando o Strider lá de cama, né? Vamos viajar até pro Strider lá só pra... Pra fazer diferente, né? É ali pegar minhas coisas, minha pecareta. Porque aí lá embaixo da água é farmar nas pedras de petróleo, né? Você consegue estar farmando legal também. Tem bastante pedra lá embaixo. Bom é ter um Dino Aquático, né? Além que a gente consegue nadar, tipo, não... Oxigênio não tem, né? Com essa roupa aqui. É... A gente consegue nadar rápido. Só que vai gastando a estamina, né? Então se você tiver um Dino Aquático, melhor coisa. E agora acabou de cair o jogo. Deixa eu carregar o jogo aí e já volto aí com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal. Voltando aqui. Agora vamos ali, né? Pra gente estar mergulhando e eu mostrar pra vocês onde entrar ali, né? E tá conseguindo ir pegar petróleo ali embaixo d'água. Essa aqui é a primeira cabeça aqui, assim, desse canto aqui, ó. Nossa base fica ali atrás, né? E uma das entradas é na frente da outra lá, ó. Eu chamo de cabeça, né? Parece uma ponte, parece uma nave, né? Sei lá. Mas ali na frente ali tem a primeira entrada. Vamos só chegar ali rapidinho. É só achar a pedra de petróleo ali, tá mostrando pra vocês. E deu, né? Ali no... Isso aqui é no meio aqui, né? Ali do outro lado tem uns tubos ali nas águas ali também. Que aí por baixo daqueles tubos você consegue estar descendo lá, tá? Você consegue estar descendo lá também. Beleza? Deixa eu só chegar aqui. Pra gente estar entrando ali, tá? Aqui mais pra frente. Beleza. Queria descer ali e recuperar a estamina um pouco aqui dentro d'água. A gente não recupera, né? Beleza. Só descer ali embaixo, ó. Passando embaixo aqui. Aquilo ali é uns elevador, tá? Que você para em cima, né? E aí ele teletransporta você pra... Pra cima ali. Ele tá com a setinha pra cima, né? Pra ver ali, ó. Beleza. Só parar aqui pra recuperar a estamina. E vambora. Aqui no analógico aí. Da esquerda, né? Selecionando, clicando ele, você consegue nadar mais rápido aqui embaixo. Ó, ele tá nadando normalmente, né? Mas aqui aí não gasta estamina. Se você pro jogo não travar, não fazer eu voltar pra trás. É capaz de agora tá travado já. Olha aí, ó. Ah, maravilha, né? Os servidores estão assim, né? Fazer o quê? Recém lançaram. Até eles arrumarem essas coisas e parar um pouco com isso. Difícil, né? Mas a gente tem que ir tentando jogar, sim. Trazer os vídeos pra vocês com essa dificuldade toda. Esse troço tá travando. Mas vamos lá. Aí agora é só procurar a pedra de petróleo, né, pessoal? A gente tá aqui embaixo já d'água. Em seguida aqui eu encontro. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Beleza, pra cá não. Pra cá. Deixa eu ver aqui. Na beirada aqui dos penhasco tem, tá? Só se alguém tiver farmado aqui agora. E aí eu não encontrar nenhuma. Era só o que me faltava, né? Ali não tem nenhuma. Megalodon. Não quero atrair o Megalodon pra cima de mim agora. De nada. Deixa eu ver bem ali no fundo. Ver se tem alguma. Olha ali, ó. Aqui já encontrei, né? Aí aqui você vai farmando aí seu petróleo. Tentar evitar de ficar nadando se você tiver sem dino, tá? Porque você vai gastar a estamina pra farmar, né? Olha aí, ó. Dando 2x eu sei que é pouco, né? A bomba de petróleo é muito melhor, né? Sai, Megalodon. Ó, vou morrer pro Megalodon aqui ainda. Sai, 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 sai. Vou morrer. Não acredito. Vai, vai, acelera. Falando que não quero morrer aqui agora, não. Consegui mostrar ali onde é que tem o petróleo, pelo menos, né? Aí assim é você só ir explorando aí e pegando. Claro, tem os Megalodon aqui pra incomodar. Por isso que eu digo, é bom ter um dino aquático, né? Eu quase morri aqui agora. Vai também só decorar a saída. Tem várias saídas pra você tá saindo, né? Ó, o jogo travando. Só não vai travar aqui agora pra Megalodon não me pegar? Vai, vai, acelera. Ali tem a passagem ali pra eu tá saindo, né? Mas acho que eu consegui, né, pessoal? Mostrar pra vocês, pelo menos, esses três tipos aí de tá pegando petróleo. Ou você conseguir a bomba de petróleo lá do outro lado, no outro bioma, né? Ou o dropper vermelho aparecer. Você vai lá no Asteroid e aproveita e farma o suficiente que você precisa também. Lá vai ter as pedras pra tá farmando, né? Mas aí aproveita e farma bastante. Petróleo a gente não gasta tanto assim, né? Os gerador não consomem tanto petróleo assim. Então você dá uma boa farmada ali num dia, né? Já consegue tá se mantendo, né? Ou vem aqui embaixo, né? Pra tá pegando. Mas o melhor mesmo é a bomba de petróleo mesmo aí pra você tá conseguindo, né? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra vocês terem me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou!